Olá pessoal, engenheiro Monser, no segmento que está sendo aplicado um tratamento superficial com emulsão polimérica. Aqui hoje, segmento pequeno, com 300 metros, nós estamos aplicando um tratamento superficial duplo com emulsão polimérica, uma necessidade premente de fazer o desvio do tráfego, sempre lembrando que aqui, nesse segmento, nós vamos ter a aplicação de mais três camadas de CBQ com asfaltos modificados e a função desse tratamento, ele é uma camada anti-reflexão de trincas, porque a base aqui é de CCR, concreto compactado a rolo. Então aqui nós vemos o rolo de pneu, fazendo o trabalho de acomodação na primeira camada do tratamento, que é da pedra 3 quartos para baixo, e eu aqui já estou em cima, na segunda camada, na 3 oitava, abaixo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o efeito que a emulsão polimérica gera. Então aqui ó... Como vocês observaram, os asfaltos modificados com polímero ou borracha, apresentam uma capacidade de retorno. Vou mostrar de novo o invadir, ó... Isso aqui não vai ficar bom. Esse alongamento que ocorre da emulsão é devido à presença de polímeros, na emulsão. O tratamento é sempre um serviço complexo. Nós estava verificando aqui. Esse aqui está sendo aplicado com o método mais tradicional, com o distribuidor de agregados acoplado a uma caçamba, um caminhão basculante. Então ele faz o lançamento aplicando de ré. Eu chamo de bunda. E o motorista tem que ser muito bom, né? Porque ele tem que manter um alinhamento perfeito dirigindo de ré. É realmente uma aplicação mais difícil. No caso aqui também nós vimos antes um rolo-chapa, que também é aplicado para garantir uma uniformidade da distribuição. Então em caso haja algum excesso de material de agregado, depois faço a bobcat, que nem está aqui, ó... Aqui vem a bobcat, para remover um eventual excesso de agregados da aplicação do material. É uma aplicação difícil, vamos mostrar para vocês. A mesa distribuidora acoplada na roda do caminhão. Quando ela se desloca, ela gera um deslocamento, uma pequena vibração. E a regulagem da abertura é o que garante e o controle muito preciso da velocidade do motorista do caminhão. Portanto, olha, o motorista do caminhão é uma peça-chave para aplicação deste método em execução. Isso aqui é um encontro, é um aterro de um encontro, de um viaduto. Aqui estão as vigas, que serão lançadas sobre um trem metropolitano. E o lançamento dessas vigas vai ser uma operação de guerra. Para ter condições de manter, de ter o mínimo de interrupção da operação dos trens, será durante a madrugada. E tudo isso depende de muito planejamento e organização. Mas é isso aí pessoal, assim que o serviço começar a andar aqui, vou ver se eu consigo reproduzir. Um abraço e até mais.